Rodrigo Salles Gravações Boa noite gente, é um prazer enorme cantar pra vocês pela primeira vez aqui no Clube das Paz Alex Dubrega e Vanda Alvimor Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu quis sofrer a quem tanto me quis Me pedi meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto planto por milha amaste Mas o remorso me fez padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um novo amor Quem é que não sofre uma grande dor Quem é que não sofre uma grande dor Deus, meu Deus Quem é que não sofre uma席 Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não vinde esse rosto que eu gosto, e que é só meu Marina, você já é bonita, com o que Deus te deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Eu já procurei tantas coisas, igual a mim, você não arruma outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal De mal com você De mal com você De mal com você De mal com você Se você pensa que meu coração é de patel Não vai pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu É uma outra de assim O coração de quem te ama Se você pensa em fazer sofrer A quem te ama Pra que fazer sofrer? Pra que fazer chorar Não é meu coração que não é Não é meu coração que não é meu coração que não é meu coração Não é meu coração que não é meu coração Não é meu coração Lembra Lembra Não é meu coração que não é meu coração que não é meu coração? Isso 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 Não sofre mais Meu bem Não sofre mais Meu bem Não sofre mais Meu bem Não é meu coração que não é meu coração que não é meu coração A você eu entreguei Meu amor Oh, oh, ei, ei, sem você não me verei Volte logo, te amo, por você eu cantarei Oh, oh, ei, ei, sem você não me verei Toca logo essa guitarra, é ao vivo pra vocês É Zé Lão, baby na guitarra Isso é uma banda, meu filho Alex do Brega e Banda ao vivo Agora o bicho pega, meu filho Rasga, Zé Lão Pessoal do Recife pode cantar comigo Por isso peço que escreva Tá lindo, meu coração está Deixa comigo que eu canto pra vocês Oh, oh, ei, 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 sem você não me verei Todo o amor desse mundo A você eu entreguei Oh, oh, ei, 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 sem você não me verei Volte logo, eu te imploro A você eu entreguei Todo o amor desse mundo A você eu entreguei Todo o amor desse mundo A você eu entreguei Simbora A vida quando passa Deixa recordações E uma delas é essa Pra cantar junto com vocês Recife, eu amo vocês Alex do Brega e Banda Agora o bicho pega A vida passa o telefone em você Já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem pra dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você Vamos conhecer De meia-noite namorados Se encontrando e eu estava Gustavo e Recife cantando pra vocês Vamos lá Vamos conhecer Vamos conhecer Tá lindo, Recife Vai Vamos conhecer Bingos de amor Vamos conhecer Outra vez nós dois Vai chover Bingos de amor Oh Oh Mesma Banda Que toca o coração do público Que toca a emoção do palco E a emoção de cantar junto com vocês Valeu minha banda Alex do Brega e Banda 1 Vivo Viajando pra todo o Brasil E essa Com certeza Pra senhoras E senhoritas Que moram No coração Do Alex do Brega Eu amo vocês Uh Minha amiga senhorita Eu venho aqui pra te dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde vem Não importa Já passou O que importa Sou Alex do Brega Sou teu cantor Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada A minha banda e meus amigos Traga o que é teu Vem morar comigo Tem uma palhoça Depós da serra Vai ser nosso abrigo Legal que é teu Vem pra Recife Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão E é pra noite e lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Moça seita Vem morar comigo Senhorita Vem morar comigo E a minha banda Vai tocar comigo Baby No violão Darzelão Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão E é pra noite e lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem tomar uma comigo Ao som da minha banda Toma uma comigo Com Alex do Brega Toma uma comigo Ao som da minha banda Toma uma comigo Ao som dessa banda Você amanhece o dia Com Alex do Brega E banda ao vivo Valeu minha banda Recife canta com Alex do Brega Ao vivo Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é a vida A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Essa é a minha banda E vocês Vamos cantar comigo Alex do Brega e Banda Ouvir Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem recife Vem cantar comigo Vem cantar comigo Vem cantar recife Fica o que recife Maravilha Maravilha A vida A vida A vida é assim De viver Sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Agora é só parar pra pensar E essa é pra você que acorda cedo Toma aquele café gostoso ao lado do seu amor Alex do Brega e Banda A vida Você Vai A vida é a sua vida A vida é a sua vida E a sua vida Eu sou amigas E essa é a sua vida Na rua, pergunta pra sua tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo, dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro Que a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro Que a gente fica sem se amar Agora vamos cantar juntos, eu e vocês E a minha banda, Alex do Brega, ao vivo Quando acordar de manhã Pergunta pra sua tristeza Amigos perguntam Não ligo pra ela, ela não procuro Que a gente fica sem se塗gar E a gente fica sem se amar Se ela não procura E a gente fica sem se amar Valeu gente, por todo o carinho de vocês Deus abençoe cada um de vocês Alex do Breg Banda Pra sempre ser feliz É cantar com o coração Obrigado gente Essa é pra vocês E pra toda a diretoria Aqui do Clube das Paz Quando sinto Em dizer-te Que me podes Desprezar Logo, logo Sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa Desprezada Sei que não Terei perdão Você deve Cobrindo-me Se eu quis Se eu quis Sonhar Foi você Que teve a ideia De querer-me E isso que eu quero Esquecer Para que Para que Fez de carinho Que não vale mais Por que Porque o meu Pécimo está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amou Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou Sei também Que o mais importante Agora É o verdadeiro amor Você deve Cobrindo-me Se eu quis Sonhar Foi você Que teve a ideia De querer-me E isso eu quero Esquecer Para que Esse carinho Que não vale mais Porque o meu Pécimo está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade Na guitarra Celão Vale, baby Você deve Compreender Se eu quis Sonhar Foi você Que teve a ideia De querer-me E isso eu quero Esquecer Para que Tende carinho Que não vale Mais Porque o meu Pécimo está Tão marcado A minha vida Traz Um amor De verdade Eu amo vocês Quem não lembra Dessa canção Que mexe com todo o Brasil Alex que brega Ao vivo Em Recife Barracão Barracão De zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro Barracão Que é bangalô Lá não existe Felicidade De arranha-céu Pois quem mora Lá no morro Já vive Pertinho do céu Bem alvorada Bem passarada Alvorecer Simponia De partais Anunciando O amanhecer E o mar inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria E o mar inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Vem alvorada Alvorecer Em passarada Alvorecer 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 Simponia De partais Anunciando O amanhecer E o mar inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria E o mar inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amigo Amigo Ela acabou Ela acabou Comigo Ela me jogou De lado Fez gato E sapato Do meu coração Amigo Amigo Eu te chamei aqui Preciso Eu juro Eu juro Eu juro que não sei Amigo 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 Ela me jogou De lado Fez gato E sapato Do meu coração Amigo 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 Também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Pois tudo que ela fez comigo Um dia vai ter que pagar Amigo Levou todo o meu sofrimento Não respeitou Minha paixão Tudo que ela fez comigo Vai ficar um dia Na solidão Se ela já tem Outro alguém Eu juro Que não sei também Mas deve estar melhor que eu É pra Recife que eu canto Comigo assim ó Amigo Fez gato e sapato Do meu coração Eu me arrecife Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Coração Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Essa é a minha banda Maestro alemão dos teclados Beto Gocô no bar Boião na bavera E o Zelão na guitarra Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou A minha vida Desfabou Quando você me deixou A minha vida Desfabou Quando você me deixou E a separação, mas o homem está E criança, com medo da escuridão Eu tô com o frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volta pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor O maestro alemão dos teclados Oião na lateral Oberto com o bom do baixo Zé lá na guitarra Essa é a minha banda Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ao meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar E criança, com medo da escuridão Eu tô com o frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Estou com saudade, por favor, volta pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Peçam do Recife, se estão se abraçados Pelo cantor Alex Obregues, sua boca Deus abençoe a todos Que curte a maior expressão romântica Alex Obregues, sua boca Ao vivo! Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Choram minha alma Como um pássaro de asas Mas nunca mais nos meus sonhos Te procuro Choram minha alma Lágrimas Eu me sinto tão perdido Lágrimas 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 Eu me sinto tão perdido 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 Cantar pra vocês Eu me sinto tão perdido E cantar pra vocês aqui em Recife Agradecer a Alisson A Júnior Negão do Batuco Estúdio e a minha banda